A menina pede, né? Ai, ai, titilo já te aberto, já me nem esperança de ninguém, rapaz. Um, dois. A menina pede, né? Boa é fácil, bate embora, e agora, cá crê mais nada, mabô. Boa é fácil, bate embora, e agora, cá crê mais nada, mabô. Já me noto que é bota muito fideira, vou saber se os valor a gente velha. Já me noto que é bota muito fideira, vou saber se os valor a gente velha. Isso tá fácil, bota muito fideira, e agora, cá crê mais nada, mabô. Boa é fácil, bate embora, e agora, cá crê mais nada, mabô. Boa é fácil, bate embora, e agora, cá crê mais nada, mabô. Esta foi a primeira coladeira que eu cantei. Tinha os meus 12 anos de idade na Rádio Bernamento, tive a ousadia de cantar esta coladeira no trémio. Como sou que morai este ano 50 anos de música, quis trazer esta música para vocês. Boa é fácil, bate embora, e agora, cá crê mais nada, mabô. Boa é fácil, bate embora, e agora, cá crê mais nada, mabô. Boa é fácil, batecomplada, e agora, cá crê mais nada, mabô. Boa é fácil, bate Vikt�édia. Boa e fazu, bate embora, E agora que a crema es nada madou Boa e fazu, bate embora, E agora que a crema es nada madou Boa e fazu, bate embora E agora, quer crer mais nada, mas vou, vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou, vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou... Eu vou cantar aquela que deu o título a esse trabalho, Cruel Destino. Vamos a ter. E agora, quer crer mais nada, mas vou, vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou, vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. Cá, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. Cheio de cor, meu anjo divino, que Deus manda no céu. Pau vencer de mim, eu, nesse cruel lição. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço, vá-te embora. Gê mwa, fai-te embora, lle tiて göz instincts não. E agora, quer crer mais nada, mas vou e faço. Vhrs salonpeople. Obrigado.